e agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa estudo das obras de André Luiz vamos refletir agora sobre o livro e a vida continua produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Olá amigos continuando o nosso estudo nós estamos no livro e a vida continua capítulo 13 tarefas novas onde o André Luiz e nós também estamos conversando com os guias né e estamos agora sendo informados porque existe esses locais né de trevas porque existe essas pessoas em sofrimento no mundo espiritual e a orientação que ele está explicando aqui tudo isso é fruto da maneira que a gente vive então a gente precisa saber viver bem para morrermos bem e aqui nós encerramos uma situação muito interessante que ele está explicando porque que existe essas regiões nas trevas e ele diz que é justamente porque cada um vive no mundo espiritual exatamente como viveu aqui na terra né e esse viveu é da forma íntima né não é da forma exterior é não é aquilo que eu apresento né é aquilo que eu sou realmente exatamente então ele diz que cidades vilarejos povoações e aldeamentos vários em cujo seio espíritos de inteligência cultivada e vigorosa mas profundamente pervertidos dominam enormes comunidades de espíritos menos hábeis no comando das situações contudo tão pervertidos por via de regra quanto eles mesmos ou seja é os obsessores só atuam nos assuntos nos temas que nós temos nós já temos né e aí o Cláudio sorriu e ressalvou quando digo a palavra pervertidos não me proponho a julgar os irmãos transitoriamente encastelados na sombra desejo apenas qualificar para a compreensão de quem chegou recentemente da vida física a posição desses amigos doentes aliás consideramos tão enfermos quanto os nossos irmãos alienados mentais de qualquer hospício da crosta planetária credores de nosso melhor carinho e aqui vem uma coisa interessante né é perverter é desobedecer rebelar-se são enfermidades né Berenice porque olha só o que que é natural na vida não é querer ser feliz não é querer amar e ser amado quando eu vou na contramão de tudo isso gente é sinal que eu tô muito doente e é isso é que a gente pode usar pra ter misericórdia nessas notícias né noticiário a tv a internet traz notícias assim muito tristes né e aí as pessoas assim meu Jesus o que que levou a pessoa tomar uma atitude dessa né então você vê que é uma doença agora mesmo dessa questão desse crime grande em São Paulo da menina com a companheira matar uma família toda então você vê que não é uma coisa normal é você matar por causa de um roubo daqui a pouco você carboniza isso não é uma coisa normal quando você começa a pensar nisso aí vem misericórdia né ao invés de você botar o dedinho tá vendo olha só você começa a ver assim meu Deus que que dor que coisa difícil é isso né exatamente e nós precisamos saber se nós estamos com essa doença exatamente nós também somos esses doentes é pervertidos né na nossa perversão muitas às vezes escondidas às vezes escondidas até de nós mesmos né nós agimos e nem percebemos que agimos então essa é importante né do vigiai e orai é justamente a gente se vigiar mesmo e ele continua e saibamos com entranhado respeito que numerosos pais e mães esposos e esposas filhos e pessoas amadas de muitos dos companheiros transviados nessas regiões sombrias aí residem por mero devotamento na situação de heróis obscuros em admiráveis apostolados de amor e renúncia em benefício dos que se enrijecem no erro de modo a reconduzi-los ao reequilíbrio necessário preparando-se para as novas reencarnações que eu espero isso é interessante ouvir em isso eu trabalhei durante um tempo atrás de uma delegacia naquele momento que ficavam eu não sei como é que é a situação mas ficavam pessoas presas né e a gente ia muitas vezes né para o trabalho e quando a gente passava cedinho tá antes de sete horas já estavam aquelas mães na fila a maior tinha até algum pai mas a maioria é mãe né e uma falava assim ai eu trouxe aqui um doce assim porque o fulaninho gosta a outra pois é é que ele tem uma situação de uma dor de cabeça eu vou ver até se eu consigo falar com o médico e é interessante que hoje né às vezes eu vou para o centro eu pego o trem e no trem é dia de sábado ou dia de domingo vão aquelas mães que vão visitar as pessoas lá de bangu essa coisa toda que aí agora já é uma sofisticação maior né não pode levar nada embalado tem todo o cuidado e elas vão conversando sabe e inclusive uma falou um dia uma coisa que ficou na minha cabeça olha eu vou até pedir ao juiz para não dar que ela sabe os artigos todos para não dar isso que ele tem que ficar um tempo mais lá porque dá uma confusão e aí vai morrer fulano e aí morrendo fulano ele pode chegar porque ele não vai se envolver de novo então a gente vê olha esses anjos muitas vezes encarnados que são criaturas né que não fizeram crime mas estão ali lutando para que o outro esteja bem então a gente vê e fala assim rapaz é né só tem gente que não presta não né quantos guias encarnado e desencarnado lutando né ou pela restauração daquelas almas é verdade e aí ele diz esses paladinos da bondade da paciência parecem escravizados aos infelizes que amam no entanto pela cátedra do sacrifício da humanidade que é da humildade que exposam acabam conseguindo prodígios pela força irresistível do exemplo e é isso né sempre a casa singela de ambrósio já se debuchava à distância quando fantine como quem não desejava perder o fio dos raciocínios em andamento perguntou ainda só um pouquinho quem é o ambrósio lembra da casa de ambrósio e priscila antes de começar o trabalho eles iriam o culto do evangelho no lar na casa desse casal que está ali olha que coisa interessante a gente está vendo aqui irmão cláudio um companheiro preparado tudo mas a gente não pode abrir mão da oração não é do preparo não exatamente irmão cláudio ele pergunta irmão cláudio são geralmente muitos os que são resgatados pela dedicação afetiva daqueles que os tutelam nestes lugares e ele responde sem dúvida todos os dias chegam às nossas casas de reajuste pequenos ou grandes grupos dos que aspiram a renovar-se então é isso mostra que toda vez que a gente quer se renovar nós somos socorridos e tem uma outra coisa Belenice que eu acho interessante é bem da sua experiência isso né nenhum trabalho em vão porque às vezes as pessoas falam assim por exemplo falar do café com fé é uma atividade que tem o Teresa d'Ávila que vai lá naquele domingo levar um café da manhã para o pessoal de rua e eu já ouvi colegas falar assim mas isso não resolve a fome do mundo mas fica uma marca fica uma marca no coração do outro então não há trabalho no bem que seja perdido porque a gente às vezes fica esperando algo completo e completo só Deus né vamos fazer a nossa parte e a medida que eu faço a minha parte eu vou percebendo que não dá vai ficar é perdido olha só é tem a dedicação e aí o Fantini pergunta né será que são alguém resgatado e olha o que que ele fala muitos né todos os dias chegam a nossa casa de reajuste pequenos ou grandes grupos dos que aspiram a renovar-se então ele não tá falando que o trabalho salvacionista que a partir do momento que é feita a tarefa eles ficam muito bem se tornam outra pessoa não mas eles estão falando aqui na disposição na disponibilidade e renovar-se gente isso é muito importante para nós porque às vezes a gente fala assim eu sou assim mesmo eu sou desse jeito e desperdiçamos oportunidades encontros pessoas amigos que com certeza irão nos ajudar a ver a vida sobre um outro ângulo né a ver o o a trabalhar mesmo o próprio íntimo com outras ferramentas às vezes até enxergar as ferramentas que a misericórdia divina colocou ao nosso dispor o nosso próprio corpo a família em que habita em que estamos inseridos o nosso trabalho profissional a ausência dele as nossas atividades as notícias leituras então todo dia é tempo de renovar-se é isso é que é o bom né como nós temos oportunidades de ser assim socorridas né e aí ele pergunta e permanecem na cidade indefinidamente a resposta é isso não mostrando o que que nunca ficamos em algum lugar indefinidamente porque a lei é de progresso e nós estamos sempre progredindo então encarnados ou desencarnados nós estamos em progresso e a lei do progresso automaticamente nos move o tempo inteiro para experiências novas e aí ele diz né isso não com poucas variantes demoram-se conosco apenas o tempo preciso ao exame da nova reencarnação em que regressam aos disfarces da carne sem os quais segundo acreditam não conseguem seguir a frente nas veredas da regeneração entre o cansaço da erraticidade nas sombras da mente e o terror da luz espiritual que confessam não suportar sem longa preparação suplicam o socorro da providência divina e a divina providência lhes permite a nova internação na armadura física na qual se reocultam lutando pela própria corrigenda e pelo próprio burilamento encobertos transitoriamente no engenho carnal que pouco a pouco se desgasta pondo de novo a mostra o bem ou o mal que fizeram a si mesmos no período da reencarnação e aí a gente está vendo abençoada a reencarnação porque muitas vezes gente ficar no plano espiritual muito tempo em presença da luz da uma grande dor né eu assisti algumas vezes doutor herma falar sobre certos espíritos que desencarnavam ele falava assim e fulano vai reencarnar logo que ele não tem muita coisa a fazer na vida espiritual e quase sempre os fiz complicados então não deve encarnar logo vai ficar lá e logo desde assim né cinco dez anos um tempinho assim para voltar logo porque aí o espírito não aguenta e antes de ficar é com a culpa que é o sentimento que paralisa né e aceitar a reencarnação que ele sabe que vai esquecer mas que ele vai renovar muito melhor para dar a reencarnação quer dizer que benção e a gente nem sabe né Berenice se a gente está nesse time né a gente não sabe por isso que esse livro e todos os livros dessa dessa obra nosso lá eles são assim a base para a gente fazer essas reflexões da nossa vida do nosso dia a dia e aí ele continua obtido o empréstimo do novo corpo por via de regra junto daqueles que se lhes fizeram cúmplices nos desvarios do passado ou que se lhes afinam com o tipo de débitos e resgates consequentes esses candidatos a recapitulação expiatória do passado imploram medidas contra eles mesmos seja na escolha do ambiente doméstico em desacordo com os seus ideais ou na formação do futuro corpo de que farão uso corpo esse que muitas vezes desejam seja bloqueado em determinadas funções prevenindo-se prudentemente contra as tendências inferiores que em outro tempo lhes facilitaram a queda e aí a gente está novamente é sendo convidado né a meditar sobre às vezes a ausência de saúde a ausência de determinada função determinadas dificuldades né às vezes a criatura você percebe com espírito com intelectualidade mas naquela encarnação não deu nós temos uma amiga bem querida é a gente veio desde uma cidade espírita no meio espírita e tudo e essa amiga o Berenice ela é alguém assim que tem uma é um filho para é um site para entender as questões da doutrina sabe uma frasezinha tem frases até que eu uso que ela que ela uma vez falou assim as coisas boas de Deus tem para todo mundo e ela sai como as coisas assim que a gente faz opa e aí imagina só essa companheira acabou o antigo que ele nem conseguiu acabar todo o antigo curso primário e a partir dali ela estudou da filografia daqui a pouco ela foi ser rodomoça quando começou esses ônibus grandes chamados frescões ela foi ser rodomoça aí teve um acidente tudo isso é ganhar uma pensão dali e foi ser merendeira de escola e agora a pessoa se aposentou essa companheira quando saiu do pedre paulo né lá no pedre paulo já fazia parte do estúdio doutrina tudo normal ela no leão denis fez todos os cursos e com brilhantismo sabe entendendo tudo isso é até feita na pergunta ao doutor herno por que é que quando ela ia entrar ela ela tentou fazer acabar o primeiro grau fazer o segundo grau né porque é que quando ela entrava numa sala de aulas para estudar alguma coisa ela sentia dor de cabeça forte sabe o que o doutor herno falou é porque essa é o sinal porque nessa encarnação você vê só para estudar a doutrina espírita o único estudo conseguido foi isso porque ela é uma alguém intelectual e se ela desaprochasse da intelectualidade ela mais uma vez desprezaria a escolha do espírito gente para mim foi um aprendizado imenso né porque a pessoa pode até pensar se ué isso aí é bobagem como é que pode para uma coisa aprende e a outra não como é que para ler livro espírita é a pessoa tem facilidade para ir para ler uma outra literatura não mas olha a misericórdia divina é isso é muito interessante é lá no abrigo nós temos um grupo de jovens né tem entre 17 e 27 anos mais ou menos só só jovens só homens e tem um líder né e é interessante que ele não tem o estudo e aí mas ele é um líder então ele lidera ali aquele grupo e eles estavam lá plantando lá no horto fazendo mudas e um falou que o correto seria plantar da forma a e o outro falou que o correto seria plantar da forma b e nisso começou a criar uma discussão ali entre os dois e aí chamaram esse rapaz que é o líder para resolver olha que interessante é todos os dias eu faço culto no ar e eu sempre falo olha a gente tem que pensar com cabeça de mentor né a gente tem que se esforçar para ter esse esse pensamento né como é que eu vou resolver essa situação e aí é chamaram ele eu estava lá no abrigo para resolver o impasse aí cheio ele chegou o que que tá vendo os dois estavam discutindo ah não porque o fulano tá dizendo que tem que plantar essa muda desse jeito e eu sei que não é desse outro jeito aí ele parou e falou falou então tá então fulano a você vai plantar do jeito que você tá dizendo e o fulano b vai plantar do jeito que tá dizendo e nós vamos observar a planta que ficar mais bonita vai ser a maneira que nós vamos plantar daqui para frente que solução cabeça de mentor né mentor não né exato um garoto que não tem o estudo ele pacificou e deu a resposta lógica que é o aprendizado pela experiência né não usou autoritarismo e fez né com que a partir da observação ficasse a lição que é o grande aprendizado né aquilo que eu vivencio ninguém me tira exatamente então é um garoto jovem tem 22 anos mais ou menos não tem estudo nenhum é vive numa situação de risco social mas naquele momento aí quando eu soube disso tudo eu falei puxa vida falei assim olha só eu acho que nem eu faria isso naquela hora na hora desse fogo eu provavelmente a tendência é dar uma bronca eu tô brigando porque eu tenho que aprender ou então eu iria definir pelo consenso qual deveria ser a forma ou eu ia ligar para minha amiga que é paisagista e perguntar para ela né mas ali resolver pacificando e dando autoridade para as duas pessoas e botando os dois para refletirem porque ela falou assim olha e depois nós vamos observar a planta que melhor ficar vai ser o método que nós vamos adquirir ele colocou autoridade moral né exatamente porque aí quando eu vejo e não fui desrespeitado né eu vou ceder olha aí quando eu soube disso eu falei assim puxa eu falei assim o que que você pensou na hora ele falou assim ah tia eu pensei tem que pensar que nem mentou olha nada é perdido né é uma pessoa que não é escrita não tem o estudo que a gente tem mas presta atenção nas coisas que falamos aí é aquela situação né às vezes você fala e não faz exatamente mas é importante porque tem pessoas que não querem falar porque não consegue executar o que fala mas não tem importância alguém vai executar né isso eu acho que isso é a própria divulgação e outra coisa interessante aqui é dizendo que as pessoas imploram olha a palavra que ele usou imploram medidas contra eles mesmos né pra gente entender que muito muitas das agonias que nós passamos quando não são frutos do nosso uso indevido do livre-arbítrio são coisas que nós pedimos para passar são concessões né exatamente e aí é o fantine pergunta isso quer dizer que pedem certas caçações em desfavor deles mesmos e os espíritos falam sim caçações mas engraçado né porque que a gente pede que quando chega lá a gente se depara numa realidade tão grande sem máscara que a gente sabe o que que é o bom pra gente exato exatamente e ver a felicidade aí vamos com a gente da planta né daquele que a planta produziu ficou mais bonita porque seguiu determinadas metodologias então o contato social também é um estímulo ao nosso crescimento né então nós temos que fazer uma análise da nossa vida o que que você acha você que está nos ouvindo o que que você acha que a vida é ruim pra você o que que você acha que a vida fecha as portas pra você e faça uma reflexão será que não são essas caçações que você pediu que você pediu realmente pra ser fechada essas portas eu tenho uma amiga minha que ela ela se formou em medicina ela falou que tudo que ela tentou fazer na vida dela deu errado a única coisa que dava certo era quando ela ia pro ramo da medicina ela conseguiu estágio nos lugares mais difíceis ela conseguiu tudo quando antes de fazer medicina tudo que ela tentava dava errado ela não conseguia fazer amigos mas ela falou que o negócio foi empurrando foi empurrando que quando ela chegou na área da medicina ela ela se achava até uma pessoa burra ela não dizia ela falava assim como é que eu vou ser médica meu Deus se eu não consigo aprender as coisas e ela falou olha quando eu cheguei lá parecia que eu já sabia de tudo tudo se abriu apenas uma uma revisão das coisas então mais um momento aí de reflexão é pra gente perceber o que que a vida o que que a gente considera é uma caçação né ou seja algo que nos é tirado né é que a vida tira e a gente pensar será que isso não é pedido meu mesmo se eu tivesse isso aqui em abundância aonde é que eu estaria então vamos deixar aí essa reflexão pra hoje muita paz muita paz muita paz amigos a rádio rio de janeiro apresentou o programa estudo das obras de andré luiz e aí e aí e aí